Cidade de uma quadrilha junina hoje, por vários motivos também, né? Porque a quadrilha evoluiu, mas ajuda sim, a Prefeitura de Cabedelo ajuda com custo sim. Aqui nós temos quantos componentes? Aqui nós temos oito casais, mas a quadrilha, ela toda, tem 22 casais. Vocês trouxeram os 22, mas no palco não cabem todos? Infelizmente. Ok. E no final, nós vamos ter mais programas com outras quadrilhas, e vocês estarão concorrendo o prêmio. Aí vocês sorteiam, vocês fazem um bingo lá, pra faturar um dinheiro pra investir na Macambira. Exatamente. Gostaria também aqui de convidar que dia 17 de junho, a quadrilha junina Macambira estará se apresentando no festival aqui da Funjope. Muito bem. No grupo B, concorrendo aí uma vaga, se Deus quiser, no acesso ao grupo A. Mas se for desse jeito, você será o premiado, o agraciado com esse prêmio. Eu quero terminar esse programa com vocês aqui, dançando Macambira, no comando do coroné Daniel Tali, chiado da cinema. A última aí, vai lá. Vai. Quadrilha. Quadrilha. Vai lá. Essa é Julina Macambira 2015. Com o tema das mãos de um artesão, o mané gostoso ganha vida. Um sonho se torna realidade com a madeira, na Junina Macambira. Vou cantar e dançar, vou pintar e botar, ninguém vai me segurar, vou festejar o maior sanguão do mundo. Vai, vai. Vou cantar e dançar, vou pintar e botar, ninguém vai me segurar, vou festejar o maior sanguão do mundo. Ai. Quadrilha. Eu quero ouvir. Vai lá. Vai. Canta. O quê? Canta. Canta. Vai. Canta e duas, vamos bem. Olha lá. Vai. Vai. Quadrilha. Quadrilha. E segue. Vai lá. Vai. Vai. Isso. Vamos brincar o tradicional aqui, menino. Isso. Atenção, quadrilha. Olha a grande roda. Alamandu. 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 Segue o passeio. Segue o passeio. Atenção, quadrilha. Olha o tradicional. Olha a chuva. Olha. Já passou. Olha a cobra. Alamandu. 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 Dança no pagode. Alamandu. Alamandu. É mentira. Atenção. Olha o balancê com a sua parceira. Olha o balancê. Balança. 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 Alamandu. 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 Segue o passeio, vai lá Vai, segue, segue Isso Prepara o túnel O túnel, o túnel Atenção, quadrilha Já, saiu Isso Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode em Moscou Na boa de Costa O quê? Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode em Moscou Segue o passeio Daquele cai ou não cai Vai lá Atenção Olha a grande roda Atenção Olha o caracol J Ferreira é show Oferecimento Souza Variedade O Amaro Coutinho, número 44, Varadouro Telefone 3021 4790 Ortotec Ortopedia Técnica New Style e Meira Fashion Na Rua Padre Azevedo 3221 1976 Laboratório Maurílio de Almeida Parque Solão de Lucena 81 Meio século de bons serviços prestados Meio século de bons serviços prestados à população Stop Center Supermercado A parada do barato total 24 horas por dia Academia Geração Saúde 3508-3584 Compre a entrevista E aí E aí E aí Pro.